Salve, salve, nação celeste! Semana começou agitada na toca. Excelente notícia para a nação. Nosso ídolo está de volta. Chegando da toca com as principais informações do Cabuloso pra vocês. Antes daquele pedido sempre importante, deixe seu like, curta o vídeo, se é novo por aqui se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nada. Afinal, todo cruzeirense apaixonado precisa ficar ligado de tudo o que acontece no melhor de Minas. Agora sim, vamos juntos para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Temos uma notícia que acaba de ser confirmada e é oficial. A direção do clube bateu o martelo sobre o futuro de Edu, e essa decisão vazou de imediato nos bastidores. Vamos descobrir o que está acontecendo. O centroavante Edu, atualmente emprestado ao Jebba, dos Emirados Árabes Unidos, tem contrato com o Cruzeiro até a próxima temporada. O time árabe tem a opção de comprar os direitos do jogador, porém, tudo indica que isso não deve acontecer. Afinal, o centroavante não conseguiu se firmar no futebol árabe, com seu time sendo rebaixado para a segunda divisão nacional. Em uma entrevista exclusiva com o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, concedida ao site, o tempo foi revelada a decisão da Raposa em relação ao futuro de Edu. A equipe pretende que o jogador cumpra seu contrato com o clube mineiro até o ano de 2024, quando seu vínculo se encerra. Edu, um atacante experiente de 30 anos, foi o artilheiro do Cruzeiro na temporada passada, porém não conseguiu se destacar no futebol árabe. Com o retorno iminente ao Brasil, ele voltará ao time celeste, trazendo consigo sua experiência e habilidade no campo. Com essa notícia surge a pergunta. Você curtiu o retorno do Edu para o cabuloso? Deixe seu comentário abaixo, queremos saber a sua opinião. O futuro do Cruzeiro está sendo moldado e a presença de Edu certamente trará mais força e qualidade ao time. Fiquem ligados, pois estaremos trazendo mais informações sobre o Cruzeiro e suas novidades. Até a próxima!